Estamos aqui com uma batalha da Frontier, é uma batalha de dupla, onde você tem que roubar os dois pokémons do inimigo, e tem que ser do mesmo tipo. Eu fui com dois Dragonites, esse level 55 ele tá treinado, é um joio, e o 61 não, porque você vai ter que encarar todos os tipos, daí eu tenho tipo dos insetos, você começa de 0 vai até 10, mas olha o que esses Yanmegas fizeram com o meu time, são Dragonites, perdendo pra Yanmega. Eu não tenho palavras. Eu tava de Life Orb, né, por isso que eu tô tomando esses recorres. O recorres de Leste me destruiu. E é isso aí, eu não subestime os pokémons. Tchau, tchau.